Quem aí também é apaixonado por música? Porque hoje eu vou mostrar minha nova caixinha de som da LG Essa daqui pessoal é a LG XBOOM Essa caixa de som aqui tem uma potência absurda Essa daqui é a caixa de som da LG XBOOM GO PL7 E mano, como vocês podem ver aí, essa caixa de som tem um design absurdo, fantástico Ela tem autonomia até de 24 horas Então você pode ficar um dia todo escutando música sem precisar carregar a caixa de som E também a qualidade dela é absurda porque a LG fez uma parceria com a Meridian Então tem uma qualidade de som absurda, de alto desempenho Os graves são mais intensos, os vocais são mais nítidos E você vai ter uma experiência de áudio excepcional Mano, deixa eu ligar aqui uma música Além de tudo você pode controlar essa caixinha de som Por comando de voz Através do teu telefone e tudo mais E eu já conectei aqui ó No bluetooth Deixa eu mostrar pra vocês pessoal a qualidade dessa caixa de som Vocês não vão ligar Mano Olha isso Stop Que a gente tem que conversar e fazer uma gameplay profissa Gente É absurdo Essa parte aqui ó Ela fica pulando gente Essa parte aqui ó Eu nunca vi uma caixinha de som portátil Tão potente Igual essa E aqui embaixo na descrição do primeiro link Vai tá mais informações dessa caixinha Então cliquem aqui no primeiro link da descrição Pra quem quiser também adquirir Essa caixinha de som aqui ó X Boom Que tá profissa demais Então gente Vamos testar a qualidade de som Dessa caixa Dentro do Geometry Dash Que é um jogo aí de música Um jogo bem legal Que eu já trouxe nas antigas também pra vocês E vamos testar a potência de som Dessa caixinha aqui portátil Dentro do Geometry Dash Então Partiu E galera ó A caixinha já tá posicionada aqui no fundo Se eu passar das fases Um ponto a mais ó Foi tudo graças a caixinha da LG A X Boom E vamos ver se a gente vai passar hein Vamos dar play aqui Faz muito tempo que eu não jogo o Geometry Dash Mas eu já vou começar aqui numa fase mais Avançada eu acho pessoal Vou começar nessa fase aqui Vai 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 Vixi Vai dar Ó Boa Ai 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 Pra quem não sabe Esse jogo É um jogo bem complicado mano Que a gente tem que pular conforme o ritmo da música Vai 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 Sente a Vai 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 Ai mano 10% só Vamos que vamos galera Vamos que vamos Vamos que vamos Vai 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 Nossa senhora galera Tô muito online Tô muito online Pega o drop Ah Calma Calma Vou colocar uma outra música aqui Essa aqui vai dar boa Eu mostrei essa música pra vocês antes Vai 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 Ai, mano, 20%, mas eu tô indo bem. A gente tem que pular conforme a música, gente. E aí a música começa a ficar mais... Mais forte. Dá um nervoso. Eu não sei se pra vocês dá um nervoso, mas pra mim dá um nervoso, mano. Ah, ali bugou, hein, mano. Eu deixei... Eu não sei se vocês estão escutando, mas eu deixei a caixinha de som da LG tocar a mesma música ali atrás, pessoal. Vocês estão vendo que tá até as luzinhas piscando ali atrás da caixa de som. Meu Deus do céu. Olha o drop. Não pulei em falso. Tava em 43%. Mano, agora que eu tenho uma caixa de som da LG, mano... X-Boom. Eu tenho que ser profissa nas músicas, mano. Não é possível, velho. Eu tô escutando música todo dia, velho. Eu já acordo escutando minhas músicas, meu sertanejinho. Eu gosto de um sertanejinho, família. Eu já acordo escutando um sertanejinho já, mano. Vai. Esse jogo aqui, ó. É difícil, mano. Tem que ser conforme o ritmo da música. E aí, buga, mano. É rápido. Tem músicas que são muito rápidas. Ali bugou, mano. Eu tô ficando doido já, mano. Bugou, pudo. Ai, olha o drop. O drop é o... Mano. Ai, velho. Eu vou colocar um sertanejo aqui, mano. Vai. Mano, eu escutei tanto essa música na minha caixinha de som da LG, mano. Tanto. Vocês não estão ligados, mano. Eu já acordei hoje pensando nessa música. Então, tipo assim, a música já tá na minha... Tá na minha mente já, velho. Eu não posso errar, velho. Eu escutei tanto essa música hoje. Vai. Esse aqui é um jogo pra você ficar pistola. Não tem como. Mano, eu era profissa nesse jogo, mano, antigamente. Eu era profissa. Eu tenho que me tornar profissa de novo. Vai. Mano, quando chega na tela preta, sente só a vibe da música, mano. É muito top. É muito top, velho. Nossa, a música é boa, hein. Vai. Olha o drop. Ai, ai. Mano, é pra chorar em alemão, velho. Tamo de nave. Tamo de nave. Tamo de nave, família. Tamo de nave. Filha da mãe. Tamo em 76%. Ah, mas eu vou passar. Tá maluco, mano? Eu vou passar, mano. Eu escutei essa música. Velho, eu já acordei escutando essa música hoje. É que eu já tô começando numa fase difícil, mano. Esse que é o problema. É que eu já tô começando numa fase difícil, mano. Tamo de nave de novo, família. Vem com nós. Vem com nós. Ah, vai chorar em alemão. Vai chorar em alemão. O problema é ali, mano. O problema tá naquela fase verde, mano. E vocês tão ligados que a fase verde é o final já, né? Tô escutando só o som da caixa de som ali, mano. Que eu deixei bem baixinho. Não sei se o meu microfone vai pegar. Deixei essa música em loop. Tô escutando só o som da caixa de som ali. Tô escutando só o som da caixa de som ali. Nem que a pau Mano, não, 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 não Nem que a pau, família, nem que a pau Tá maluco Mano, ó, eu tava entendo o som A caixinha tava ligada ali atrás, mano E deu certo, velho Ai, galera, que fase difícil Ah, mas deu sorte, mano, ó Ai, deu sorte, mano, ó Esses jogos, esses desafios de música aqui não são fáceis não, gente Não são fáceis não, mas deu bom, mano Nossa, e ficou, mano, ficou mó bonito ali atrás Acho que vou começar a deixar ali atrás essa caixa de som, mano Essa aqui é a LG XBOOM GO, pessoal PL7 Curtiram o som dessa caixinha aqui? Profissa, né? E é isso, gente, aqui embaixo na descrição, no primeiro link Vocês conseguem mais informações dessa caixinha aqui Pra quem quiser adquirir também Vale super a pena, uma caixinha muito alta Com uma qualidade absurda E se você pensa, então, em comprar uma caixinha de som portátil Não se esqueça da LG XBOOM LP7 Tá bom, família? Valeu também, LG, por estar apoiando esse vídeo Tamo junto E não se esqueça de deixar muitos joinhas aqui Pra quem sabe G-Metrodash voltar aqui no canal Pra quem sabe a gente trazer aí a parte 2 Tá bom? E é isso, gente Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e fui Tchau, tchau!